Olá, crianças, famílias, todo o pessoal da educação infantil, sejam bem-vindos a mais um encontro da educação infantil. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rebeca e vou fazer minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo liso, castanho, na altura do ombro. Estou usando uma blusa laranja, uma calça jeans e um tênis cinza. Estou aqui no estúdio da Multirio, que tem muitos brinquedos, livros, em prateleiras, objetos decorativos e tem o nosso baú de madeira. Aqui também tem livros, tem um globo terrestre do meu lado. E antes de começar o nosso encontro, nós vamos abrir aqui o nosso baú de memórias para ver o que nós vamos fazer no nosso encontro de hoje. Que interessante! Tem aqui uma lupa. E você sabe para que serve uma lupa? Bom, a lupa serve para a gente conseguir ampliar coisinhas assim que são bem pequenas e conseguir enxergar de perto. Olha lá! Eu trouxe aqui uma formiguinha para a gente ver ela bem de pertinho. Olha que olhão que ela tem! Puxa! E as anteninhas dela? Nossa, que bacana essa lupa, hein? Ah, essas coisas pequenas que a gente não consegue enxergar às vezes assim com os nossos próprios olhinhos, às vezes fazem a maior diferença na nossa vida, né? É igual o que está acontecendo com a pandemia do coronavírus. Um vírus assim, miudinho, que a gente não consegue nem ver sem lupa, sem microscópio, sem nada disso, né? Ele está mudando, mudou muito o nosso jeito de viver, a nossa vida. E sabe como é, né? Uma pandemia é quando acontece uma doença em que ela é disseminada pelo mundo todo. E aí, essa pandemia, para a gente evitar de disseminar ainda mais essa doença, a gente teve que ficar em casa. Ficar, às vezes, até de quarentena durante um tempo para ver se essa doença parava de circular. E você lembra desse fato que aconteceu e que modificou até o nosso jeito de ir para a escola, de estudar, de encontrar com os nossos colegas? Afetou totalmente, não é? A nossa vida. Pois é, e esse vírus é pequenininho. Bom, essas coisas pequenas da vida é que fizeram a maior diferença na nossa quarentena. Você lembra como é que foi a sua quarentena? O momento que você ficou em casa? Com quem você ficou em casa? Com alguém da sua família? Como foi? Tem aqui, no baú também, uma história chamada A Lupa Mágica pelo Mundo. E quem escreveu essa história foi a Clara Clabin Montenegro. Quem ilustrou foi o Vieno e a editora é Tigrito. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história? Bom, essa história se chama A Lupa Mágica pelo Mundo. É a história de um menino que começa a observar como as pequenas coisas do cotidiano são tão importantes para ele. E aí, nesses tempos de pandemia, ele conheceu pessoas ao redor do mundo através do computador, através do celular, da internet. quando ele conheceu diversas crianças pelo mundo e percebeu que cada uma fez uma coisa diferente durante a quarentena. E aí, bom, foram vários países diferentes que ele conheceu crianças. E aí, o primeiro que ele conheceu foi o Santi. O Santi que mora aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Ele contou que ficava muito com o pai dele. A outra criança, que era da Argentina, nos contou que gostou de brincar de balé. E ela também, por ter ficado muito tempo em casa, ela teve que aprender a cortar os próprios cabelos. E ela também teve aulas online. Ela teve que ficar estudando de casa com a ajuda do pessoal de casa. Lá na Índia, teve a Krishna. Ela é de uma família de médicos que foram muitos heróicos, muito heróicos durante esse período de pandemia. Ela também brincou de yoga. E ela também brincou lá com a família dela. Bom, em Portugal, teve a Maria de Fátima, que gostava muito de brincar. Os pais dela eram enfermeiros e também estavam envolvidos com a pandemia. E ela também gostava de fazer pastéis, bolinhos, todas essas comidas gostosas, assim, durante a quarentena. Ela também gostava de brincar de outras coisas. E ela ficou também estudando de casa. Bom, mas quem estava observando tudo de longe, muito longe mesmo, foi um astronauta que estava numa estação espacial. Ele foi de foguete para lá. Uau! Um astronauta. Ele via a Terra bem de longe. E eu trouxe uma aqui para a gente ver bem de pertinho. Ele foi no seu foguete, lá para longe. E ele observava a Terra bem de longe, lá. Ele ficava vendo como a Terra parecia tão tranquila e cheia de paz. Olha lá. Vamos observar ele bem de pertinho, assim? Olha o astronauta bem de pertinho, assim. E aí, bom, eu vou pegar aqui uma parte do livro para contar para vocês o que o astronauta observava e pensava olhando a Terra. Olhando de fora, podemos concluir que somos um só. E isso não tem como discutir. O que para muitos parecia guerra, de onde eu olhava mais parecia paz na Terra. Os humanos estavam todos unidos, contra um adversário de tamanho reduzido. Tudo o que aprendemos jamais pode ser esquecido, para sairmos dessa mais fortalecidos. E aí, crianças? Vocês gostaram da história? Bom, você lembra o que você fez durante a quarentena? Tem uma turminha do EDI Pierre Janais, AI53, que registrou várias coisas que aprendeu e fez na quarentena durante esse tempo todo que ficou em casa. E eu vou chamar você para ver o que eles fizeram. O Matheus fez esse desenho aí sobre a quarentena dele. E ele disse, eu mexi muito no celular e fiquei com a minha mãe e com o meu irmão. Já o Heitor disse assim, eu andei muito de carro com a minha avó e fiquei o tempo todo com a minha avó. Olha o carro dele no desenho. E que sol lindo, que céu azul. A Clarice disse assim, eu brinquei muito com a minha mãe e fiquei com a minha mãe e com o meu pai. Olha que desenho lindo. A Alana disse assim, eu fui à praia muito com a minha mãe e com o meu pai e fiquei muito com a minha mãe. A Lisandra disse assim, eu vi televisão deitada no tapete e ajudei minha avó a fazer comida. Eu fiquei muito com a minha avó. Olha só ela deitada no tapete, a turminha aí no desenho fazendo comida. Que legal esse desenho, né? Ó, também teve o Gustavo. Ele disse assim, eu vi televisão e fiquei com o meu irmão e com a minha mãe. Também teve a Kêmely. A Kêmely disse assim, eu brinquei com o meu irmão e fiquei muito com a minha mãe. Olha que desenho lindo. A Ana Clara disse assim, eu fui na piscina toda hora e fiquei muito com a minha mãe. Olha lá a Ana Clara, deve ser a mãe dela. E essa piscina aí? Puxa, que legal esse desenho da Ana Clara. E aí, crianças? Vocês gostaram dos desenhos das memórias de quarentena dessa turminha da Pierre Janais? Ah, eu adorei. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz durante a minha quarentena. Eu fiquei com a minha sobrinha. E aí, a gente aproveitou para ler algumas histórias. Histórias essas que estão nesses livros aqui que eu trouxe para vocês. Olha quanta história legal a gente aproveitou para conhecer e ler durante essa quarentena. Teve também alguns jogos muito legais que a gente brincou. Esse aqui, por exemplo, dessa torre. Vocês conhecem? Essa torre é muito divertida, porque aí a gente vai tirando as pecinhas. E depois que a gente escolhe a pecinha, a gente tem que tirar ela. E aí, perde o jogo quem deixa cair tudo. Ah, deixa eu ver aqui. Hum, caramba, está ficando bem difícil. Agora, vou tirar essa. Puxa, será que vai cair? Uau, a torre está só num tijolinho. E agora? Ai, puxa. Ai, acho que dessa não passa. E era assim. A gente se divertia com esse brinquedo. Bom, eu vou convidar vocês para o nosso próximo encontro da educação infantil. Mas antes de ir embora, eu vou convidar vocês para puxar aí na caixola, na sua memória. Para lembrar, o que você fez nessa quarentena, nesse tempo todo que você ficou em casa? Você ficou com quem? O que você fez? Você aprendeu alguma coisa, alguma brincadeira nova que você podia ensinar para os seus colegas? Agora que a gente está se reencontrando, podendo se reencontrar? Bom, esse é o desafio e eu já espero você para o nosso próximo encontro da educação infantil. Um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.